Como já falei aqui em outros vídeos, considerando a força inigualável do Superman, é difícil criar ameaças para o Homem de Aço. Porém, isso faz com que os roteiristas precisem ser duplamente criativos com seus vilões, o que nos leva a alguns casos interessantes, como o Parasita. Um dos inimigos mais bizarros do Homem de Aço, Parasita não deve ser subestimado, afinal, ele é capaz de absorver até mesmo os poderes do Superman, embora essa seja uma faca de dois gumes. No vídeo de hoje, trazemos 10 fatos sobre esse vilão. Mas antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e clicar no sininho para receber todas as nossas notificações porque tem vídeo novo aqui nesse canal todo dia. Peço também que você nos siga nas nossas redes, tanto os meus perfis quanto os do Uvício estão aparecendo aí na tela. Dito isso, sem mais delongas, bora para o vídeo. 2 – Parasita Assim como alguns outros vilões que aparecem ao longo da história dos quadrinhos da DC, na verdade existem vários personagens que acabaram se transformando no Parasita. A iteração mais popular que assumiu o papel desse vilão foi Rudy Jones. No entanto, Jones não é o Parasita original. De fato, durante a era pré-crise, o primeiro Parasita se chamava Raymond Maxwell Jensen, que trabalhava em um centro de pesquisa. Parasita apareceu pela primeira vez em Action Comics 340, de agosto de 1966, e foi criado por Jim Shooter. Shooter, que começou a trabalhar para DC aos 13 anos de idade, disse que sua inspiração para o vilão foi aprender sobre Parasitas em sua aula de biologia no ensino fundamental. 2 – Parasita Uma das habilidades mais cruciais que o Parasita tem contra outros oponentes é a sua capacidade de absorver energia. Não importa de que forma seja a energia, se ela puder ser consumida, o Parasita estará disposto a absorver toda ela. É por isso que ele é um vilão tão interessante para o Superman lutar. Como o Homem de Aço está constantemente absorvendo a radiação do Sol, isso faz com que o Parasita o veja como um buffet de poder ilimitado. Também ajuda que quanto mais energia ele absorve, mais poderoso ele fica. No entanto, foi estabelecido desde o início que ele não é capaz de adquirir todos os poderes do Superman. Em uma ocasião, ao tentar absorver uma porção maior dos poderes de seu adversário do que antes, seu corpo se desintegrou por um período de tempo devido à pressão em suas células. 3 – Parasita A capacidade de absorver energia não é a única coisa que o Parasita pode fazer. Afinal, ele também tem a capacidade de copiar superpoderes. Isso o torna extremamente perigoso, especialmente se estiver lutando contra vários super-heróis ao mesmo tempo. Como forma de equilíbrio, Rudy Jones só pode manter suas habilidades por um período limitado de tempo antes de enfraquecer e precisar de novas energias para absorver. Além disso, ele não apenas tem um limite de tempo, mas embora possa absorver habilidades, também está sobrecarregado com suas fraquezas. Por exemplo, quando absorve os poderes do Superman, Parasita recebe também sua vulnerabilidade à kryptonita. 4 – Parasita O Parasita foi um dos personagens principais do segundo crossover Marvel e DC entre Homem-Aranha e Superman. Nessa história, ele foi recrutado pelo Doutor Destino como um agente em seu plano para conquistar o mundo, destruindo todas as fontes de energia, exceto seu próprio reator de fusão. Destino afirmou que precisava do Parasita para funcionar como um guarda-costas invencível, capturando o Hulk e a Mulher-Maravilha e dando ao Parasita um arnês que lhe permitiria reter seus poderes por períodos prolongados. No entanto, a verdadeira intenção de Destino era matar o Parasita, para usar sua energia acumulada em um reator. Esse plano foi frustrado quando Parasita absorveu brevemente os poderes do Homem-Aranha, fazendo com que seu Sentido Aranha emprestado o alertasse sobre a traição de Destino. O Parasita foi posteriormente derrotado pelo Superman. Nos anos 90, o Superman tinha um importante amigo cientista em suas histórias, o Doutor Emil Hamilton. Infelizmente, o Doutor Hamilton mais tarde acabou se revelando como o vilão ruína. Nessa época, ele realizou alguns experimentos, criando dois novos parasitas. Essas novas criaturas eram dois irmãos adolescentes, chamados Alex, o Parasita Verde, e Alexandra, o Parasita Roxo, que queriam se vingar das pessoas que supostamente dificultavam suas vidas. Eles logo foram subjugados pelo Superman. Depois de tentar escapar de uma prisão meta-humana, Alex foi morto por um Womack, enquanto sua irmã, Alexandra, escapou e se juntou à Sociedade Secreta de Supervilões sob o comando de Alexander Luthor Júnior, que estava se passando por Lex Luthor. 2 – Parasita Tá, isso aqui é bem doido. Em uma história meio bizarra que ocorreu ali pelos anos 2000, quando Jeff Loeb escrevia o título do Superman, Parasita sequestrou Lois Lane e adotou a identidade da esposa de Clark Kent. Mas sabe o que é pior? Disfarçado de Lois Lane, Parasita foi até Lex Luthor, o seduziu e, bom, eles fizeram coisas. Parasita fez isso para fins estratégicos, a fim de quebrar o Superman emocionalmente. Mas o mais curioso é que antes de morrer, ele deixa subentendido que ficar tanto tempo vivendo com as memórias de Lois Lane o fez se apaixonar pelo Superman. 3 – Parasita A minissérie Superman Origem Secreta redefine a origem do Parasita. Nessa versão, Rhode Jones é um zelador do planeta diário. Um dia, Lex Luthor escolhe Rhode como parte de uma Loteria Lexcorp diária, na qual ele seleciona uma pessoa da multidão formada do lado de fora do prédio da Lexcorp para dar a ela uma nova vida. Dentro da Lexcorp, Rhode come um donut que foi acidentalmente derramado por um material tóxico roxo, revelado mais tarde como produzido pela extração da radiação da criptonita. Isso o transforma no Parasita, posteriormente entrando em Fúria em Metrópolis até ser parado pelo Superman. 4 – Novos 52 Em 2011, a linha Novos 52 reiniciou o universo DC Comics. Aqui conhecemos Joshua Michael Allen, um entregador considerado por todos à sua volta como um cara bem babaca. Um dia, voltando de uma entrega, ele acabou batendo em uma criatura monstruosa que estava atacando a cidade. Nesse momento, ele teve um surto e, demonstrando mais coragem do que parecia ter, atacou o monstro com fios de tensão, o que apagou os dois. Desse confronto, o que sobrou para Joshua foi uma perna quebrada, que o fez perder o trabalho como entregador. Sem trabalho, ele levou um chute de sua namorada, vendo sua vida cair numa espiral de caos. Nesse momento, ele recebe uma ligação do Star Labs, dizendo que vai pagá-lo para verificar sua saúde. No meio dos experimentos, no entanto, ele se transforma numa criatura parasita e absorve a energia vital de todos ao redor. Parasita passa a matar muitas pessoas para se alimentar, mas desesperado por ter que viver assim, ele se joga de um prédio, embora seja resgatado pelo Superman. Ao absorver a energia do Homem de Aço, ele se sente bem e poderoso, além de finalmente ser fome. Querendo mais disso, ele ataca o Superman, mas quando sua energia se esgota, ele é capturado e levado para a prisão de Bally Rive. Parasita é o principal antagonista no volume 2 de Superman Terra 1. Essa encarnação do Parasita é a versão de Raymond Maxwell Jensen. Raymond Jensen era um criminoso que faria qualquer coisa para alcançar seus objetivos, incluindo o assassinato. Sua história de fundo revela que ele é um sociopata desde a infância e se delicia em matar qualquer um por prazer. Após um acidente no Star Labs, ele se torna um meta-humano assassino em série com a habilidade de absorver energia e força vital através do contato físico, convertendo essa energia em saúde e poder para si mesmo. Ao absorver a força vital do Superman, ele rouba todas as suas habilidades, deixando o personagem de aço sem poderes. Assim como costuma acontecer com outros personagens de quadrinhos, o Parasita também saiu dos quadrinhos para outras mídias. Várias versões do vilão apareceram em diferentes formas, seja em videogames ou séries de TV. Por exemplo, em Supergirl, ele é o Dr. Rudy Jones, parte de um grupo de cientistas em uma misteriosa investigação. Já em Smallville, ele aparece na oitava temporada como parte de um grupo chamado Liga da Injustiça, Parasita, absorvendo os poderes de Clark Kent. Parasita também aparece na série animada Justiça Jovem e tem uma participação na adaptação de Grandes Astros Superman, recriando sua cena nos quadrinhos. Bom, galera, é isso. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aí porque essa é a forma da gente saber que você realmente gostou. Não se esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja inscrito e também acessar o nosso site, ovicio.com.br. Vejo vocês numa próxima, valeu.